O sol acaba de nascer, com um sorriso lindo para você Me dê a tua mão, que eu te levo ao meu coração Viva como quiser, não deixe o mundo retirar a razão Não escute opinião, escute o teu coração A vida é uma, não deixe se acabar, corre comigo, vamos pular no mar Não se arrependa nada do que fez, porque a vida só se vive uma vez A vida é uma, não deixe se acabar, corre comigo, vamos pular no mar A vida é uma, não deixe se acabar, corre comigo, vamos pular no mar